Eu vou cair na noite e vou mais adiante Subir humor pra curtir um baile funk Da mulher da meu mano Bate em cabeça, vem com a vontade Com os amigos a noite inteira Eu vou cair na noite e vou mais adiante Subir humor pra curtir um baile funk Da mulher da meu mano Bate em cabeça, vem com a vontade Com os amigos a noite inteira Tem uma novinha pra rua da água, vem pra rua da água, vem pra rua da água. Tem uma novinha pra rua da, vem pra rua da, vem pra rua da, vem pra rua da Aqui na rua da água, vou botar nela, no beco da igreja Vou botar nela a porra toda Vou botar nela a porra toda Aqui na rua da água, vou botar nela a porra toda E pina o bundão no beco da igrejinha, joga essa rabo é baile do serrão E pina o bundão no beco da igrejinha, joga essa rabo é baile do serrão Onde é natural, bota a anifetinha e vê as partes de lança na mão Pai, joga o bundão pro pai, bota essa mão no chão Pai, joga o bundão pro pai, bota essa mão no chão E pina o bundão no beco da igrejinha, joga essa rabo é baile do serrão Pai, joga o bundão pro pai, bota essa mão no chão E pina o bundão no beco da igrejinha, joga essa rabo é baile do serrão Onde é natural, bota a anifetinha E vê as partes de lança na mão Vai, joga o bundão pro pai Bota essa mão no chão Joga o bundão pro pai Bota essa mão no chão E pina o bundão no beco da igrejinha Joga essa rabia, baile do serrão Renan da BRN, caralho, já falei Não, vou falar de novo, tá bom? Sinistrão na putaria DJ JL do TP Vai segurando, piranha É o TP, caralho E aí